Durante quatro dias, Neuriland Fraga, presidente da AMM, esteve em Brasília, na marcha dos prefeitos, chefiando a comitiva de prefeitos de Mato Grosso, numa agenda bastante extensa, Neuriland. Gostaria que você fizesse para a gente um balanço, uma avaliação dessa marcha e quais foram as conquistas, principalmente para as prefeituras de Mato Grosso. Augusto, essa marcha foi uma das mais importantes na história do movimento municipalista brasileiro. Nós estamos na 22ª marcha. Foi uma das mais importantes. Importante por várias razões. Entre elas, eu quero aqui destacar, teve mais de 8 mil lideranças municipais em Brasília. Entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais. Teve a presença do governo federal, o presidente Jair Bolsonaro esteve na marcha com todos os seus ministros, discutindo com os prefeitos temas de interesse dos municípios. Foram 22 itens que nós conquistamos. Cite algumas. Entre 22, eu vou citar três, são as mais importantes. A questão do pagamento do FEX. Eu, pessoalmente, junto com o presidente da Conferenção Nacional dos Municípios, o Aroldi, falamos com o ministro Paulo Guedes, e ele estava com a sua equipe, num espaço reservado, antes da sua fala no painel com os prefeitos. Cobramos do ministro a questão do FEX. Ele, com as suas palavras, garantiu o seguinte, Presidente, caso, aprovando a reforma da Previdência, nós vamos pagar o FEX de 2018. Lei Candir, aquela compensação, aquele projeto, aquela bandeira que nós levantamos em 2015, o resumo do dia acompanhou, para e passo, transformou num projeto de lei, o projeto de lei 511, que está na Câmara Federal, lá com o Rodrigo Maia, o presidente Rodrigo Maia. E lá nós estamos pedindo uma compensação na ordem de 39 bilhões de reais pelas perdas provocadas pela lei Candir. O ministro Paulo Guedes anunciou na sua fala, para mais de 8 mil pessoas que estavam no plenário, de que a proposta do governo quer que isso em 30 dias seja resolvida, de que a compensação pelas perdas das exportações seja de 10 bilhões. Isso significa um ganho extraordinário para os estados exportadores, principalmente para Mato Grosso, que é um dos que pegam a maior parte do bolo dessa compensação. Presidente, vamos acompanhar agora a fala do ministro, reafirmando essa notícia importantíssima para Mato Grosso. 70% do dinheiro tem que ir para baixo. Há uma reclamação antiga da lei Candir, há uma reclamação antiga do fundo de exportação, há sempre um pedido de um pouquinho mais no fundo de participação. O próprio presidente ontem me disse, Paulo, 0,25, depois mais 0,25, 0,25, vamos aumentar 1%. Falei, presidente, isso vai dar muito mais do que isso. E o plano é o seguinte, pega o FEX, que era 1 bilhão e meio, pega a lei Candir, que era 1 bilhão e 900, somos dois, dá menos 4 bilhões, então tá bom, em vez de 4, nós vamos fazer um programa de 10 bilhões. Vamos fazer mais do que o dobro dos dois programas juntos. Só para a turma sobreviver esse ano. Vamos jogar essa aí. É o balão de oxigênio.